E aí, amigos! Aqui foi o Logo Denotes, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, estou trazendo pela primeira vez o canal Vida de Coelho aqui no Roblox, junto com a Coelho Panda. E aí, coelho panda? E aí, pessoal? Aqui quem fala é a Pandinha Game mexida de coelha, porque é assim... Pandilha, deixa eu ver, coelho, coelha, pandilha game, pronto, pandilha game. Nossa senhora! E eu sou o Coelho Norte aqui, como vocês podem ver. Coelho Norte. A gente viu que estava, tipo, nos tops ali, mais jogados, estava bem trop-hated, né? Tipo, mais votado. E surgiu uma curiosidade e a gente não jogou, a gente só selecionou o coelho e estamos aqui pra ver o que vai acontecer nisso tudo. Eu acho que vai ser uma zoeira. É isso aí. Porque, meu, a gente pode ter um baby com três. Cadê o seu, podia? Olha, eu olhei. Não vou mexer nos outros, porque vai pra que buga, né? Qual o nome do seu baby? Não sei. Não tem nome? Coelho bem coelho. O quê? Bem coelho. Eu tô parecendo, sabe o que? Lembra daquele coelho de chocolate que vem na Páscoa? Sim, cara, eu tava olhando isso agora. Eu tô com o Demote igual. Cozinha que vem na Páscoa. O nome do meu vai se chamar... Redebaldo. Pronto, Redebaldo. Vai se chamar Redebaldo. No número dois, é uma simulação de estar comendo. E no número um, é ele dorme. Seria pra ele dormir no caso. Aí ele fica ali dormindo. Mas a gente pode estar acordando. Mas é o seguinte, pode. Vamos explorar, porque... Bora. Tem uma moedinha ali que eu tava curiosa. Sério? Ah, me pegaram. É, a gente pode ir pegando dinheiro ali. Como você pode ver, ó. Use suas moedas para comprar chapéus, capas e mais. Skin, será? Não sei. Talvez sim, porque tem... Ué! Ué! Ah, tá. Ah, tá. Nossa, achei que tinha bugado. Porque eu pulei na cama e ele começou a dormir. Vem cá, pede aqui, ó. Tem uma moeda ali. Não, não, não. Vai ser igual. Cadê? Não, 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 não. É minha. Não, cadê, bate. Aqui, tá aqui, tá aqui. Não, não consigo chegar ali. Sai daqui. Que ladrão. Tá aqui. Você vai pegar? Claro, é o que eu achei. Vai dar pros dois? Não dá. Ai, que bugado. Você pegou. Não, você que pegou, pode ir. Não, eu tô só com 26. Eu tô com 25. Você roubou. Então será que eu peguei? Eu vi que dá pra empurrar. Eu vi que dá pra empurrar aqui a almofada. Ai, que legal. Uma febessa. Como é que empurra? Deixa eu só arrumar meu fone aqui. Esse fone aqui é esquisível. Mas ok. Ó, pandinha, vem comigo. Vem comigo? Porque a gente precisa de mais dinheiro pra ver se a gente depois compra um chapéu. Essa vida de coelho não é fácil porque esse coelho é muito lento. Vai pulando assim, ó. Tem um cara dormindo aqui, ó. Eita. Eita, vamos ver o nome dele. Vamos ver. Passa a pasta na cara. É o senhor Zoe. O Zoe está dormindo. Zoe coelho. Zoe coelho. Zoe coelho. Vem aqui, pode. Tem uma moeda ali, ó. Pega uma gana aí, né? Vamos ver se você consegue pegar também. Ué, eu consigo dar escada. Tem uma lá na escada. Tem uma lá na escada. Vai lá, pega lá. Peguei. Aumentou só um. Então foi você que pegou naquela hora. Ah, ok. Vamos subir aqui. Olha, dá pra andar de skate. Que ousado. Coelho skatista. Caraca, velho. Pera, pera. Eu já estou aqui em cima. Melhor, melhor. Ah, que legal. Ah, o nome, galera. Pra quem não sabe, é Rabbit Simulator. Pra quem não sabe, tipo, está na tela estampada há mó tempo ali, agora que eu vi. Rabbit Simulator. É tipo um simulador de coelho e nem sempre você vai ver coelhos andando pela casa assim. Ah, quebrou tudo. Aí, vou cair, vou cair. Pô, tia, quebra mesmo. Quebrou? Quebrou o prato. Quezado. Eu vou pegar outra moeda aqui. Deixa eu pegar outra moeda. Pega a moeda. Pega a moeda. Aí, peguei. Tenho 27 agora. Nossa, tem um ali que parece um rato. Será que as moedas voltam? Eu acho que voltam. Volta? Estava no mesmo lugar que eu peguei da última vez ali. Vem, Godenote. Tô indo aí. Tô indo aí. Ai, eu vou cair. Pera. Ah, não, eu caí de novo. Esse prato aí tá me atrapalhando. Derruba ele, podia. Não consigo, eu já tentei. É o Riken. 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 Olha o outro ali andando de skate. Mão ousado. Mousado, né? Vai, vai, vai. Falei que o prato ia te derrubar. Não, foi. Foi que eu caí mesmo. Aí, derrubei. Pronto. Tô indo, tô indo. Pronto. O bagunço da casa. O dono vai chegar e vai dar chinelada na gente. Então, vambora. Quem não vai deixar os coelhos fora da casa? A mãe já caiu. Vambora. A panda não nasceu pra ser coelha. Quem nasceu pra ser panda nunca vai ser coelha. Ah, que ousado. É que esse coelho é bugado. Ele... É estranho, porque assim, galera, o que acontece? A gente se veste de coelho, mas dentro do coelho é o nosso personagem. Não sei se dá pra ver aqui. Tá. Não dá. A gente pisa numa plataforma onde a gente se transforma no coelho. Então, tipo... É... Eu acho que é bem recente esse game aqui, porque... É, eu não tinha visto, não. E a hora que eu sempre dou uma olhada nos mapas. Ué. Olha, 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 olha. Tem um tanto de fruta. Não dá pra comer. Cá que dá. Vamos apertar dois. Sério? Eu apertei dois. Vamos ver. Sumiu algumas aí. Ei, travou. Não, travou não. Ó, eu tô clicando, tá sumindo agora. Olha lá. Olha lá, agora dá. Tem que ter uma posição. Ah, não. Fica só, tipo, mudando... Ah, vai que eu... Ah, vai que eu... Só de raiva eu vou derrubar esse prato aqui. Pera. Aí, aí. Ih, eu dei. Eu dei. Eu dei. Vou pra escada. Vou pra escada. Calma em que som... Ah, tá em breve. Ai, cara, é muito doido esse game aqui. Vê essa vida de coelho. É minha, é minha, é minha. Sobe, sobe, poupadinha, pessoal. Ai, tá bugado. Tá bugado o negócio aqui, tá feio, viu? Coelhos não foram feitos para subir escadas. E dá uns pulos bizarros, às vezes. É? Nossa, eu tô com a cabeça dentro da escada ali. Ah, que bugada. Olha aqui. Uma moadinha. Ah, mozada. Essa moadinha é minha. Beleza. Ó, tem um carrinho ali, meu. Nossa, eu tenho certeza que dava pra andar, só que tombaram. Eu tenho certeza que dava pra andar nisso aqui, padinha. Nossa senhora, mas eu tô subindo escada aqui. Eita. Vamos empurrar pra escada. Vamos tentar tombar ele, vai. Olha, olha, ele tá quase, tá quase. Peraí, peraí, peraí. Vai. Vai. Foi, 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 foi. Não, não. Vamos empurrar pra escada, vai. Força, padinha. Força dos coelhos. Vai, 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 vai. Ui. Empurra, padinha. Entramos no carro? Ué. O que tá acontecendo? Eu encotei. Eu não consigo sair, padinha. Aí, pronto. Empurra, vai, padinha, vai. Tô tentando. Vai tomar. Vamos ver. Virou, virou. Virou, virou. Bora, 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 bora. Ah, tá dizendo que o Ryan pega. Não, não. Sai daqui, sai daqui. Não, não. Peguei. Aí, boa. Vai, GoldenEye, rápido. Vai, vai, vai. Boa. Calma que é difícil entrar aqui. Aí. E aí? Como que a gente dirige agora? Desenvolvou. Pera aí, deixa eu só ver se tem algum botão pra gente ligar o carrinho, porque... O que você tá fazendo? Eu não sei. Ah, eu aperto espaço. Eu sou burro. Nossa. Que burrice. se cuidando. Pronto, vamos ver. F, não é. E, X. Que legal. Tô clicando. É W? G, W. Não, não é um botão. Acho que tá... É, Patia, é você que dirige? É eu? É você, Patia. Não, peraí. Vai pro outro lado. Que carro bugado. Não, é porque assim, lá fora, os carros dirigem pela direita, é verdade. Ah, não. Morreu. Acredito que a nossa diversão durou só isso. Tá bom, a gente vai tentar topar. Calma, relaxa. Tá tudo sob controle. Meu, a gente deu... Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Olha ali, tem um cara ali. Pera, pera. Tô tentando, vai. Pera. Eu tava pensando aqui, né? Tipo, o preconceito começa quando o coelho que tava tentando roubar nos carros era preso. Não, verdade. Aí, eu consegui? Como que faz isso? Não sei, eu só saio apertando espaço. Ai, ai, ai. Eita, o que é isso? Nossa, achei que era um robozinho. Ai, que susto. Ajuda aí, cara. Desvirar o carro. Ajuda aí. Ou não? Meu, eu quero muito andar de carro de coelho, velho. Eu ia ser muito louco. Será que... Ai, 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 ai. Sabe o que deveria ter aqui no Roblox? Uma coisa que nunca pensaram. Seria muito lindo de se ver. Simulador de capivara. Simulador de capivara, é mesmo. Já pensou, meu? Ia ser muito da hora. Ah, sumiu. Será que foi esse cara? Ele tá com a gente perda. Podia, vamos explorar pra cá, que a gente não explorou. Deve ter algum lugar pra ter... Uau, o cara fez umas manobras ali. Você viu o sol? O cara é esquentista. Ó. Tem uma galera de jetpack ali. Eu quero saber... Deve ter um jetpack escondido por aí. Eu sei lá no lobby. Olha aqui. Torta. Food. Ah, dá pra pular aqui, Podia. Olha o trampolim aqui, ó. Sabia. Nossa, eu sou muito esperto. Pera, será que a gente morre aqui pisando no fogo ou não? Hum, interessante. Interessante. Vamos fazer uma coisa só. Ah, não dá uma. Aqui, consegui. Boa, boa, garenote. Boa, boa, garenote. Boa, boa, garenote. Tem outro ali na cadeira. Tá pegando isso daqui, não. Deixa aqui. É lagado. Vamos subir por aqui. Ó o carrinho ali. Aqui. Cadê? Verdade. Vamos, vamos. Bora, bora. O outro capotar. O cara vai roubar. O cara vai roubar. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí, Podia, boa, Podia. É boa, cara da Podia. Bom preconceito aí. Sai daí, cara. Garenote, prepara. Vou sair. Não, não. Fica aí, fica aí. Fica aí. Uma hora ele vai sair. Ele que tá dirigindo? É eu. Deixa, deixa. Fica separado. Olha lá, eu sabia que ia sair. Vai lá, Podia. Vai pelo outro lado. Vou lá, vou lá. Calma, calma. Ai, Garenote, você consegue. Eu acho que o meu carinha tá errado. Aí. This is the rolling. Boa, volta. Eita. Nossa, muito bugado de dirigir esse carro. É ruim de dirigir. Não sai. É muito ruim, meu Deus do céu. O que é aquilo? Resident Evil? Ah, não. Maze Runner. Ah. Mas de longe apareceu a capinha do Resident Evil. Sim, sim. Cinco. Eu vi que tinha uma parte lá pra sair da casa. Será que tem como sair ou é aqui dentro? Eu acho que não, hein? Eu acho que não tem, não. Deixa eu ver. Qual lado você tá falando? Lá na sala, onde a gente tava. Na sala? Vamos lá, então. Aí tem uma parte... Ah, agora que eu vi ali. Cozinha. Por isso que eu pensei. Ela falou sala, a sala é aqui. Ok. Pandinha tá pandando. Nossa, que difícil virar isso aqui. Tá. Calma. Sob controle, né? Todo dia que você vê um coelho dirigindo o carro. Será que tá passando a esquina? Dá sim, tem gente lá. Dá lá. O cara voando. Olha lá. O coelho voando lá. Pode usar chitra voar. É, a gente vai ter que abandonar o carro, Pandinha. Não vai ter como vir pra cá. Não, não, não viu. Não. Olha. Tem uma bola. Olha, tem um buraco aqui de coelho. Secreto, secreto. Sim, sim. Bora, bora, bora. Cal, cal, cal. Cadê você? Que louca. Vem, Pandinha, vem. Olha o tamanho dessa cenoura. Caraca, achamos uma mina de ouro aqui. Tesoura, tesoura. É uma minhoca. Sério? Ah, a senhora minhoca. É a senhora minhoca. Vamos sair daqui, Pandinha. Temos uma bandeja. Ganhei várias bandejas. Três. Acho que é porque a gente invadiu o lugar ali. Acho que a gente achou a minhoca e a gente ganhou essa bandeja. O que será que aquelas bolas ali? Acho que é uma piscina. E aí, e aí? Nossa, eu não tenho nenhum irmão. Você percebeu que todos os coelhos ou são pretos ou brancos? Eles não gostam do marrom? Olha o preconceito. Eu acho que o marrom parece um cocô. Vamos subir com o marrom. Ninguém quer ser o cocô. Mas eu vou imaginar como chocolate. Eu imagino como chocolate, mas acho que a maioria... Ah, eu acho que não é dar para subir. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Nossa. Como é que você sobe? Nem adianta, é porque não desliza, Pandinha. Então, não... Tendo de tempo. É perda de tempo. Meu, o que que tem aqui? Olha aí, Pandinha, vai ver a carinha dele ali, escondida ali. A carinha dele ali. Olha o tamanho dessa face. Meu Deus do céu. Vamos subir na árvore. Verdade. Ai, não dá. É difícil. Vamos, Pandinha. Nada é difícil nessa vida, Pandinha, para os coelhos. Você não está entendendo. Aqui, ó. Nada é impossível. Consegui pegar a maçã. Não é para curar esse coelhote. Olha a azada, eu estou tentando pegar a bola aqui. Tem um coelho voando aqui, flutuando. Será que o servidor caiu? Você está parada, Pandinha? É, o servidor caiu. Caiu, caiu. Ah, que legal. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa vida de coelho, né? É um simulador novo aqui no Roblox. E eu, a Pandinha, estava jogando mesmo só para ver. Aproveitamos para gravar, porque sempre, quando é algo assim, engraçado ou estranho, é sempre bom gravar, porque acontece coisas estranhas que nem aconteceu hoje. Então, se você não conhece o canal da Pandinha, está na descrição. E se você ainda não curtiu esse vídeo, dá o tapão no gostei para dar aquela força maravilhosa que vocês dão sempre nos vídeos. Eu agradeço a todo mundo. Até a próxima. Um abraço e falou! Tchau!